É muito complicado quando vem uma tempestade atrás da outra. A gente leva uma surra fazendo resgates, os dias são mais curtos e as noites são muito longas. A gente vai pra casa completamente exausto. Mas aí todo dia eu penso, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. O que a gente tem aqui é uma coisa muito especial. Esta é a Irlanda agora. Dá pra ver que tem uma porção de tempestades acontecendo e pra todo lado. Cada vez mais a gente vê o aumento da força e da frequência dessas tempestades. E com o aumento do nível do mar, estamos perdendo áreas protegidas da fosta. Como estamos numa ilha, essas tempestades são perigosíssimas para os filhotes. Não tem um lugar pra eles se abrigarem. Então, quando uma tempestade cai na Irlanda, os nossos telefones não param. Temos que ficar preparados. Nós não queremos que uma infecção se espalhe entre os animais. Então, nós nos limpamos muito bem. Sam! Oi? Desculpa, estão me chamando. Chegou uma foca nova. me fazia nada. Tá tudo bem? Está. Mas que magrinho. Está bem magrinho e a cara está enxada. Muito enxada? A cara dele está. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Está bem, uma coisa. Quando uma foca chega, ela é numerada Nós acabamos de receber a foca número 67, o Sugar Ele veio lá de Cork Ficou deitado, parado na praia quase por um dia inteiro Ele está bem desidratado, então nós vamos dar soro com eletrólitos Prontinho Tudo certo Ah, não Você vomitou Ele vomitou alguma coisa sólida Alguns gravetos Me mostra Que treco comprido é esse? Isso é plástico Um pedaço de borracha? É muito duro, então deve ser plástico Isso é plástico Tem pelo menos dois pedaços de plástico aqui, então Ele devia estar comendo tudo que via pela frente Vamos deixar ela descansar Isso é muito estranho Nunca aconteceu antes Isso me faz pensar no que mais ele tem comido por aí Tá na cara que isso que fez ele ficar doente Tadinho Nós vamos ter que manter ele sob observação Tadinho